Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, nossa semana começa positiva. O dia de ontem, um dia para o alto, buscando a média de 21 no dia, e hoje a gente descobre se consegue vencer a média de 21. Nos 60 minutos, é não perder esse suporte e continuar para o alto para ver mercado bonito. Olha aí o índice. Ontem, deu para colocar aquele dinheiro no bolseto. Quando o índice tem direção, você opera na direção do índice e aí dá tudo certo. Lutar contra a maré, você vai tomar stop, viu? Dá uma olhada no dólar. Iniciou semana negativa, vamos ver o que acontece até sexta-feira. A conferir. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Aqui, as ações se destacaram ontem na ponta comprada. E aqui, as ações se destacaram na ponta vendida. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos Petróleo Brand Futuro para o alto, 0,70 e S&P 500 levemente negativo, 0,18. Atenção ao gráfico do Petróleo Brand Futuro. Barril do petróleo acima de 80 dólares já é problema para a gente aqui. Então, fica de olho por aí, viu? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com SBSP3. Já vou pedindo desculpa a vocês, o amigo Dom está quase sem voz. Deve ser uma virose qualquer, alguma coisa. E aí, a garganta está muito maltratada, mas a gente segue firme, rapaz. É quando o vento sopra de contra que o caboclo mostra que ele é. Vamos lá. Aqui a gente tem uma ação para o alto, bonitona, que está para romper esse movimento de caixote aqui, que foi feito no diário para aproximar da média. Olha aí o gráfico semanal, está vendo? Aproximou da média, mais uma vez aproximando da média, também no movimento de lado no semanal. 6,149 é a máxima da ação. É o ponto máximo. Então, é ficar de olho. Operar ela agora na ponta comprada é um pouco mais arriscado. A prudência e a paciência agora podem te ajudar, viu? JHSF3, olha aí, rapaz. Amigo Dom colocou uma linha para você, R$4,88. Pegou num gap da abertura. Se você está dentro agora, é alvo ou stop. Deixe o mercado trabalhar. Quem ficou de fora, sorri e acena. GRND3. Grandene, dá uma olhada no gráfico semanal. A ação saiu daqui, olha, e partiu, rapaz. Olha o tamanho dessa subida aí. Bonita, não é? E depois ficou longe da média de 21 no semanal. Buscou a média, perdeu a média, acelerou. Encontrou o 6,72. Como suporte. E agora no 60 minutos, está aqui, olha, 7,14. Rompendo esse ponto, desperta o pessoal da ponta comprada. Mas aqui você fica de olho, porque se o mercado fica difícil, vai para baixo e a ação perde. O R$6,72, o pessoal da venda vai empurrar na venda, viu? Dá uma olhada, BBDC4, Bradesco, Bancão, sem sinal de retomada, continua para baixo. Essa subidinha aqui, rapaz, é um good um dia só. Não tem pivô por aqui, perdendo R$14,20. O pessoal da venda, a de sumos, estamos presentes, fica a tempo por aí. Petri4, continua no movimento de andar de lado lá em cima. Quem está comprado, tanto no 31 quanto no 32, está cuidando da operação. E quem está de fora, precisa aguardar com paciência. Vale, de gap em gap, essa ação vai, rapaz. Dá uma olhada no diário, olha a quantidade de gaps em vale. Está difícil, não está? 60 minutos, R$70,07, rompendo o pessoal da ponta comprada, desperta, viu? Olha aí, BIF3, tentando se recuperar, mas está difícil e feio o gráfico. R$8,34, perdeu aqui, o pessoal da venda vai empurrar na venda. Agora nós temos RISE4, R$3,89, aqui desperta o pessoal da ponta comprada, muita prudência, viu? BBAS3, é Banco do Brasil, coloquei o gráfico semanal e aqui você percebe que a ação não foge da média por muito tempo. Fez uma linda subida, ficou longe da média, olha aí. Vem no movimento de andar de lado e com isso a média vem se aproximando do preço. 60 minutos, dá uma olhada, R$49,26. Rompendo aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Tem que dar atenção porque, olha, foi lá embaixo e voltou. Vamos chamar de reteste de fundo, mas se perde esse ponto aqui, o pessoal da venda vai empurrar na venda, viu? Dá uma olhada, Cielo, gráfico semanal, outra ação que partiu, o pessoal ficou empolgado com essa ação, mas aqui já tem reversão de tendência no gráfico maior, o que é importante. A gente tem um gráfico semanal com topos e fundos descendentes, virando aqui o quê? Tendência de baixa aqui. O que a gente tem nos 60 minutos? Tem um pessoal aí olhando R$3,64, querendo empurrar na venda e ir com força, rapaz. Então, muita prudência por aqui. MRV, R$11,96. Foi lá em cima ontem. Quem não tem operacional comprou e aí segurou a correção. Não foi no alvo, não foi no stop. É operação em andamento. Quem está de fora tem tempo para fazer um bom estudo aqui, principalmente se rompe dentro do horário do operacional. E TSA 4, Itaúsa, olha aí, rapaz. Esse é um movimento de uma ação cheia de fundamentos que o mercado não abre mão, olha aí. Foi lá em cima, ficou longe da média, buscou a média, perdeu a média. Agora tenta a retomada gráfico de 60 minutos. Não tem pivô por aqui, só que é a perna que vai. Perna que vai a gente deixa, precisa descer, deixar fundo mais alto e romper topo. Tem subscrição e o mercado pode querer levar a ação até o valor da subscrição. Acontece muito. Vai acontecer em Itaúsa? Só o todo poderoso mercado pode responder isso. Cuidado com pessoas que garantem coisas para você no mercado de renda variável. O nome é renda variável justamente porque não dá para garantir nada. Dá atenção, viu? Aqui, paciência. E RBR3, sua linda, sua gata, sua bonitona. Aqui é perna que só vai, perna que só vai a gente deixa. Perdendo esse fundo aqui, dá atenção, R$40,31. Entra o pessoal da Ponta Vendida e não tem conversa. A conferir. Movimento de Maré. Vamos ver para onde vai o mercado dessa semana e ver se RBR3 faz o movimento de maré acompanhando o mercado, que é o que tem acontecido. Agora, a dona Oi na tela, que não tem nada para fazer. Nova mínima, 6x6. Aqui o pessoal da venda empurra na venda. O pessoal do Day 3 tem dificuldade para ganhar dinheiro na ação, mais uma vez, dentro de caixote. O pessoal do Swing 3 da Ponta Comprada não pode nem olhar. Tem nada para fazer aqui, rapaz. Seja prudente, viu? Cirela na tela, outra ação que partiu, rapaz, bonitona. Deu para colocar aquele dinheiro no bolsito e agora vem buscando a média de R$21 no semanal. 60 minutos. Só que é perna que vai, perna que vai a gente deixa. Tem que fazer correção com fundo mais alto para depois romper o topo. Porque se faz perna que vai, você compra no oba-oba, volta a descer e perde o fundo, não tem conversa. Vai descer ainda mais porque o pessoal da venda vai apertar na venda. Tem que aprender isso. Aprende rápido, sai barato. Demora para aprender, vai custar caro. Em domb3.com.br, página vídeos. Aqui tem um botão. Confere se está inscrito no canal. Isso é muito importante para ajudar o trabalho do amigo Dom. E para você estar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Deixe um like, faz um comentário para ajudar esse guerreiro. Aqui outros vídeos para a gente continuar junto aqui no YouTube, estudando e aprendendo ainda mais. Seguimos juntos sempre. Se Deus quiser. E aí E aí